Música Sendo obrigatório o uso de máscaras nesse período de pandemia como prevenção ao novo coronavírus, se tornou essencial o uso desses acessórios. No atuação de hoje, conversaremos com a idealizadora de um projeto que prevém solidariedade e prevenção. Neiva Bueno confecciona máscaras em troca de alimento para doação. Olá Neiva, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada, bom dia. Bom Neiva, para começar a nossa conversa, como que surgiu essa iniciativa de confeccionar essas máscaras? A iniciativa foi assim, minha sobrinha trabalha no hospital e aí tomou uma decisão, vamos fazer umas máscaras para a gente doar, aí ficou na conversa e parou ali. Aí no outro dia eu resolvi conversar com meu irmão e disse para ele assim, vamos fazer para doar, porque para vender eu nem vou sentar na máquina. Aí meu irmão me doou o material, aí eu comecei a confeccionar as máscaras e trocar por alimentos. A gente fez, fazia 20 máscaras por tarde e nós, ao total, a gente fez 100 máscaras e deu 100 quilos de alimentos. Agora, no final de semana, a gente já vai começar a distribuir as pessoas carentes, né? Que a gente tenha a ideia de ir na montanha, no Itararé e no Centeno. Sim. E como que é o processo de produção dessas máscaras? Como é que é o teu processo, assim, na produção delas? Eu passo as tardes costurando, vou até madrugada para poder vencer, né? Mas está sendo bem gratificante. Sim. Tu disse mais ou menos ali no início a quantidade de máscaras, mas quantas máscaras já foram produzidas até o atual momento? Até a semana passada eu tinha feito 100, mas ontem eu já fiz mais 20. E hoje pretendo fazer isso. Sim, aham. E a gente, né, quer continuar. Hoje a gente tem bastante entregas de tarde. Teve bastante pessoas que procurou a nossa casa para trocar. A Planalto mesmo trocou 15 quilos de alimentos com a gente por máscara. A gente também, no sábado, fez a campanha no nosso bairro. A gente teve bastante sucesso com os vizinhos. Não, não, não. Atualmente o Ministério da Saúde, ele informou normas, né, na confecção dessas máscaras. Isso afetou de alguma forma a produção de vocês nessas máscaras? Como é que foi esse processo? Não, nada. Para nós, não. Para normas? Sim. É que essas normas, elas implicam fatores, né, porque não é qualquer tipo de tecido, ela tem que ser dupla face, né, ou seja, essas agrinhas são essenciais para a utilidade da máscara, para ela ser efetiva, digamos, na prevenção. E Neiva, para ti, dentro de uma questão mais, digamos, pessoal, qual a importância de a gente conscientizar as pessoas de utilizarem a máscara neste período de pandemia, já que é recomendação das entidades oficiais de saúde, né, para ti, qual a importância da utilização da máscara hoje? A importância é que as pessoas têm que ver, né, se a gente não usar, está sujeito também a pegar, né, em qualquer lugar. Então, eu peço assim, ó, usem a máscara, para o próprio bem da pessoa, né, e dos outros também, né, do seu próximo. Sim. E Neiva, uma pergunta, como está sendo esse retorno das pessoas, né, com, em relação às máscaras, está tendo um feedback bacana, elas estão comentando, como está sendo esse repercurso nas redes sociais? Assim, ó, está sendo bem gratificante, as pessoas vêm, buscam para doar para outras que não têm condições de comprar, eles vêm mais fazer assim, a troca com a gente, sabe, para doar a pessoa mais simples, assim, que ela não tem condições de comprar uma máscara, aí, vêm aqui, trocam para a gente, para levar a outras pessoas. Foi o que aconteceu. Uma moça veio aqui, a gente até nem, não conhece. Eles têm os contatos da gente, ligam para a gente, vêm aqui, pegam as máscaras para doar para outras pessoas. Sim. Ali no início, tu salientou quantos quilos de alimentos já foram arrecadados, mas, novamente, quanto, mais ou menos, assim, quilos de alimentos já foram arrecadados pela situação? A gente tem 100 quilos de alimentos, mas ainda tem mais máscaras para entregar e buscar o alimento. E como é feita essa distribuição, depois que é feita essa doação desses alimentos, como é que é feita a distribuição deles? A gente vai fazer assim, a gente vai separar em sacolas, né, botar arroz, feijão, azeite, tudo o que a gente tem. A gente vai fazer um kit, na verdade, e aí vai na parte mais carente para doar as pessoas. Sim. E finalizando, Neiva, como é que as pessoas podem fazer para realizar essas doações? Como é que é o processo? Elas vão em determinado local? Como é que elas podem realizar essas, né? Assim, ó, elas vêm, a gente dá o contato, o telefone da gente, eles vêm na nossa casa e fazem a troca com a gente. Ou se não, se é no centro, alguma coisa assim, a gente vai até eles. Sim, aham. E qual seria o número de contato para essas pessoas? Como que ela seria a forma de contato para elas poderem, né, estarem realizando essas doações e estarem pegando uma máscara? O contato é 996-78-3620. Neiva. Então, Neiva, qual a mensagem que tu deixa, né, para as pessoas nesse momento de pandemia, já que isso mudou a rotina de todo mundo, né, e não tem uma data certa para voltar tudo ao normal. Qual a mensagem que tu deixa, né, para a população de Santa Maria, no geral, né, nesse momento de pandemia? É a mensagem que eu deixo, né, juntos seremos mais fortes e vencemos. Bom, muito obrigado, Neiva, pela tua presença aqui novamente, tá? Fico muito grato pela sua participação. No caso, se tu quer ver os alimentos, eu posso te mostrar também, para te ver que a gente está tudo acomodado já. Só falta fazer um kit mesmo. Sim, certinho, não. E a atuação fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Lembramos a todos a hashtag Fica em Casa, caso, se possível. Caso não, utilize a máscara e o acoljau sempre que possível. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho